Música Álvaro Dias é o candidato do Podemos, ele já tem uma longa experiência no legislativo, já foi eleito três vezes senador, também já foi governador do Paraná, mas é a primeira vez que está disputando a presidência, num partido pequeno, mas tem tido uma boa presença nas pesquisas de intenção de voto, sobretudo na região sul, que é onde ele tem mais eleitores. A grande bandeira do Álvaro Dias nessa campanha é a Operação Lava Jato, ele diz que vai fazer uma grande defesa da Operação Lava Jato e de sua continuidade, mas enfrenta esse desafio de ser um candidato de um partido com pouca estrutura. Música Ciro Gomes é o candidato do PDT à presidência, a terceira tentativa dele de chegar ao Planalto, ele já disputou em 98 de 2002, ele deve tentar se colocar na centro-esquerda, tem um discurso muito próprio ali, muito assertivo, mas por outro lado ele precisa tentar parecer mais moderado para os eleitores, esse é um dos principais desafios dele. Já teve problemas antes, quando teve arrobos ali e falou demais. Vamos ver se nessa campanha ele consegue manter a calma e chegar ao segundo turno. Música O Cabo Daciolo é o candidato do Patriota e aparentemente o mais polêmico dessa eleição, ele já falou da URSSAL, da União das Repúblicas Socialistas da América Latina, ele já foi o chefe da greve dos bombeiros em 2011, que acabou numa grande confusão aqui e também em Brasília, e não tem nenhuma chance de ser eleito o novo presidente da República. Ele entra no debate mesmo como um figurante que faz bastante sucesso, especialmente nas redes sociais, onde ele atua com bastante vigor. Música José Maria Emael é um daqueles candidatos que aparece em todas as últimas campanhas, é a quinta dele, candidato a presidente, é o da musiquinha, do jingle famoso, Ei, Ei, Ei Emael, e na verdade ele está lá como candidato com o objetivo de garantir recursos do fundo partidário para a sua legenda, Democracia Cristã, ele acha que com a candidatura presidencial consegue alavancar algumas candidaturas a deputados e é nisso que ele se fortalece. Ele diz que o jingle será bastante utilizado nessa campanha e vamos ver a que se propõe em Mael em mais uma disputa. Música O candidato do PSDB à presidência esse ano é o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Ele não é um nome novo, pelo contrário, ele completa esse ano 46 anos na política, já foi por 13 anos governador de São Paulo e ele agora vai para a sua segunda eleição à presidência da república. Tudo indica que essa eleição será a última eleição presidencial Geraldo Alckmin. Quer dizer, ou ele vence e chega à presidência da república ou ele de fato passa a ter um outro espaço dentro do PSDB. Guilherme Boulos é o candidato do PSOL nessa eleição, ele é fundador do movimento dos sem teto, tem todo um histórico no movimento social, então traz essa bagagem para a campanha e é o candidato mais jovem da história a disputar a presidência da república. Ele tem só 35 anos, é formado em filosofia, sempre foi bastante próximo do ex-presidente Lula e tem feito inclusive uma defesa da presença do Lula na campanha, apesar de não ser um candidato do PT ou um candidato do PSOL, mas tem essa proximidade com o PT ao longo de sua trajetória. O Henrique Meirelles é o candidato do MDB, portanto o candidato do governo Michel Temer, ele vem numa chapa puro-sangue com um vice que também é do MDB, então vai ter essa missão dura de defender o legado do presidente Michel Temer. Ele tem toda uma carreira no mercado financeiro, foi banqueiro, foi também presidente do Banco Central durante oito anos nos dois governos do ex-presidente Lula. Essa é a segunda eleição que o Meirelles está disputando, ele já foi eleito deputado mas não exerceu o mandato justamente porque foi para o Banco Central e em 2016 virou ministro da Fazenda do governo Temer, então vem com essa missão de defender o legado do presidente Michel Temer nessa campanha. O candidato do PSL é o Jair Bolsonaro, que após sete mandatos como deputado federal, ele resolveu sair pela primeira vez, disputar uma eleição majoritária. O Bolsonaro ele chega, ele tem um discurso muito voltado para a segurança pública, ele defende escolas militarizadas. Agora que vai ser possível perceber se o Bolsonaro ele já atingiu o seu teto ou se ele ainda vai conquistar mais eleitores aí para essa campanha. O Bolsonaro realmente é o candidato que tem preocupado todas as outras candidaturas. Nessa eleição tem um candidato que se apresenta como o outsider. É o João Amoedo, 55 anos, o candidato do Novo e que tem bens declarados ao Tribunal Eleitoral de 420 milhões de reais, é um dos mais altos, é uma pessoa que trabalhou por muito tempo no mercado financeiro, durante três décadas, e agora vem como a expectativa de renovação política nessa eleição, mas segundo as pesquisas, essa renovação, ele mesmo admite, deve demorar demais considerando que é o baixo índice de popularidade dele e do partido nessa campanha. João Vicente Goulart, ou João Goulart Filho, como ele quer ser chamado, é o candidato do PPL à presidência da República, ele saiu do PDT, o partido que ele ajudou a fundar, ele é filho de Jango e tem uma proposta bem de esquerda, defendendo a estatização de algumas empresas que já foram privatizadas e uma pauta focada no trabalhador. Mas ele é um dos candidatos naníquos, não tem grandes projeções, nem expectativas nessa eleição e o tempo dele é muito pequeno de exposição pública. O PT resolveu apostar numa chapa que eles mesmos estão chamando de triplex, com Lula na cabeça da chapa e o Haddad como vice. E aí para fazer um acordo com o PCdoB, eles garantiram que a Manuela D'Ávila, no final das contas, vai ser a vista em qualquer cenário. O cenário que é tido aí como mais provável até pelos próprios petistas é o Haddad ser o cabeça de chapa e a Manuela ser a vice. A grande questão para o PT é como que vai ser feita essa transferência, porque hoje o Lula é o líder em todas as pesquisas que são feitas, em torno de 30% dos votos. O Haddad ainda é muito desconhecido fora de São Paulo e o desafio para o PT é como transferir esses votos do Lula para o Haddad. Esse foi o seu grande desafio da campanha. A Marina Silva foi senadora duas vezes, teve uma carreira política toda feita no PT, até ser ministra do Medente durante os governos Lula e deixar o PT com várias críticas ao partido e ao próprio ex-presidente Lula em 2008. Eu acho que a aposta da Marina Silva não mudou muito em relação às últimas duas tentativas dela. Ela vai apostar de novo em denunciar um pouco essa polarização que existe na política brasileira entre o PT e entre o PSDB. Nessa campanha, se é um representante da extrema esquerda, é a candidata Vera Lúcia do PSTU, candidata que já foi candidata a prefeita de Sergipe em 2012, tem 50 anos e vem representando as ideias mais socialistas, as ideias de estatização, inclusive das empresas que já saíram do controle do governo e também ideias como não pagamento da dívida. Ela tem pouquíssimas chances de ter uma grande representatividade nessa eleição, mas a marca é a marca do PSTU, muito ligada a vários sindicatos e certamente é nesses sindicatos que pode ter algum tipo de apoio.